Pichaman Goldfinger Tô aéreo desde quando o Marco colocou na rodopaque Pichamanho da viseira, martelinho de ouro na track Sutil, a palavra é a fortaleza dos moleque Isso que me impede de ser mais do mesmo vazio Preparando um risoto com a minha gatinha Planos e possibilidades no gatilho Conversar com todos, explicar o que sei Realizar o sonho perdido mais vivo do que quero ser Quando crescer essas crianças precisam Rodeado por telas os cantos que piso Desce, desce, cada lata quase caindo Não existe rei sem apego ao trono primo Orgulho pra ninguém viver pra sempre fudido Planos e possibilidades no gatilho Essa vida fake tá te conduzindo Só por isso o highlight Desfaço gosto de sangue da boca contrai dente Bem trajado com as armas de Jorge Tudo que eu toque a vitória pode Escondido na folha seca e no pau podre Cobra coral tá pronta pro bote Cobra coral tá pronta pro bote Cobra coral tá pronta pro bote Eu tô suando ouro, queimando sberma Dando meu sangue, pisando firme Pelo bem da NASA Aulas de campo Tô de preenchida Tô vendo de parte Vai lavar ca...